O Jardim das Perdizes foi a idealização da realização de um sonho. A gente viu nascer o empreendimento, crescer, fizemos várias visitas, esperando aquele sonho se concretizar e a gente buscava algo bastante diferenciado que Perdizes não proporcionava. Não tinha um conceito de condomínio-clube, com uma infraestrutura bem grande, com espaço, uma área verde para as crianças se desenvolverem. E a gente construiu ali uma família, porque ganhamos vizinhos que temos contatos quase que diários, viajamos juntos fazendo churrascos, festas, confraternizações, vinhos. Então, assim, é um encanto morar. Eu tenho uma satisfação enorme e meus filhos também agradecem muito pelo que a gente proporciona a eles. Estamos felizes morando aqui.